Somos o resultado do trabalho e do suor de diferentes gerações de sul-mato-grossenses, de sulistas, nortistas, paulistas, mineiros, goianos, japoneses, árabes e italianos e tantos outros irmãos que para aqui vieram e construíram com as próprias mãos o antigo sonho da criação de um novo estado. Mato Grosso do Sul, 44 anos. Um dos estados que mais cresce e gera empregos no Brasil. Aqui tem mais investimento das empresas e do governo. É o estado que mais devolve à população o que arrecada com impostos. Mais segurança e transparência. O que mais vacina e o primeiro no combate à pandemia. Você pode se orgulhar. Esse é o nosso Mato Grosso do Sul. Aos 44 anos, crescendo juntos com responsabilidade.